O automobilismo brasileiro já está muito perto de ter seu primeiro campeão internacional. Trata-se de Kiko Porto, que nesse fim de semana deu um, ou melhor, três ótimos passos na direção do campeonato da USF 2000, ou Fórmula 2000 dos Estados Unidos. Uma categoria de base que leva a indicar e que tem como incentivo nada menos de 400 mil dólares de prêmio para ser usado no ano que vem, desde que nesse mesmo programa, Road Twin. O próximo passo vai ser a US Pro 2000, antiga Fórmula Masa, que já é equivalente a uma Fórmula 3. Kiko está aqui conosco e vai nos contar, tim-tim por tim-tim, como foi esse fim de semana, como são os planos para o próximo ano, como está sendo também esse fim de temporada para ele. Kiko, bem-vindo. Obrigado, Lito. Sempre muito feliz de estar aqui com você, falando um pouco do nosso final de temporada e os planos para o futuro. Planos que são muito promissores, que estão bastante próximos. Você teve aí na penúltima rodada em New Jersey, um circuito que você já conhecia e que você já tinha dito aqui a nossos espectadores que você tinha muita esperança, que é um circuito que você gostava. E aconteceu exatamente isso. Você chegou lá empenhado em uma disputa com o Michael D'Orlando e agora, faltando duas corridas em Middle Highway, você já foi bastante bem nesse ano, você tem 49 pontos de vantagem. E o máximo que um piloto pode conseguir em Middle Highway são 66 pontos. Quer dizer, você está a 17 pontos do título. Mas vamos passo a passo. Como foi esse fim de semana em New Jersey? Foi um fim de semana bem sólido para a gente. Eu acho que eu, junto com a equipe, a gente conseguiu tomar bastante decisões eficientes durante o fim de semana. Foi um fim de semana também um pouco louco. Começou no primeiro dia de teste, um calor de sensação térmica de 40 graus na pista, no outro dia de chuva. Então, foi um fim de semana bem louco. Mas um fim de semana que foi muito difícil essa questão de tomada de decisões. Já que uma hora a pista estava com um gripe muito grande, outra hora nem tanto. Mas eu avalio como um ótimo fim de semana. A gente conseguiu ser rápido durante todo o fim de semana. Um primeiro lugar, um segundo, um oitavo. O oitavo foi uma corrida bem maluca, que começou todo mundo de pneu de chuva e teve gente que acabou trocando com pneu de líquido e deu certo. A gente não optou por essa decisão, porque seria um risco muito grande. E só o que a gente precisava é marcar o de Orlando. E eu acho que a gente fez um bom trabalho com essa questão de marcar o segundo colocado, já que é assim que a gente consegue um campeonato. Na primeira corrida, você conseguiu que posição no grid e qual foi o resultado da prova em si? Eu larguei na segunda posição e consegui vencer. Foi até uma corrida bem especial para mim. Foi exatamente no dia do meu aniversário. Então, foi o melhor presente de todos. Na segunda posição, consegui fazer a ultrapassagem logo na primeira curva, freando dentro. Foi uma ótima ultrapassagem. Depois disso, eu tive um carro inigualável durante essa corrida. Abri mais de 5 segundos de vantagem do segundo colocado. Estava com uma velocidade muito grande. Foi realmente uma corrida que vai marcar o resto da minha vida. E o Michael de Orlando, como foi nessa prova? Ele foi quinto. Ele tinha largado, eu acho que da quarta posição e chegou em quinto. Segunda prova, grid e corrida. Segunda prova, eu larguei da terceira posição e fui segundo. Foi uma corrida que eu me derei a maior parte das voltas. Inclusive, tive uma disputa bem legal com o de Orlando. Mas depois, no final, acabei tendo um desgaste muito antecipado do pneu de chuva, já numa pista que estava secando bastante. E acabei sendo surpreendido na última volta. Querendo ou não, eu fiz uma última volta muito consciente. Eu sabia que o vencedor, que foi o Miles, vinha com tudo ou nada. Seria a primeira vitória dele no Road to Wind. Ele fez uma manobra bem arriscada. E eu acho que em um segundo lugar não foi nada mal. Até porque o de Orlando acabou na 18ª posição. Então, naquele momento, só pensei no campeonato. E fiz boas para os pontos para o campeonato. Terceira prova. Terceira prova. Eu larguei da 4ª posição. Fiquei em 4ª durante bastante tempo. Mas logo na primeira volta de bandeira verde, os adversários pararam no boxe, trocaram, botaram pneu slick. Isso fez com que eles tivessem tempo e muito mais velocidade do que a gente durante toda a corrida. E acabei chegando na 8ª posição. Mas não foi tão mal assim, já que o de Orlando acabou em 4ª. Então, a gente conseguiu não deixar ele abrir tantos pontos. Muito bom, não é, Kiko? Agora, um mês de ansiedade até a decisão. Mido High, 2 e 3 de outubro, Kiko. É muito tempo, não é? Realmente não sei como eu vou passar esse tempo. Estou muito ansioso. Eu só quero voltar logo para as pistas. Mido High é uma pista que foi a pista onde eu fiz o primeiro teste de USF na minha vida. Então, eu estou ansioso demais. Meu coração não para de pensar nessa etapa. Também não paro de trabalhar. Não é porque eu estou com 49 pontos na frente que o trabalho já foi feito. Então, a gente tem que buscar cada dia mais, ficar mais preparado ainda. Tenho com certeza que vou chegar em Mido High com a melhor versão do Kiko Porto. Estou me preparando muito, tanto no simulador como vendo vídeos. Trabalhando com o engenheiro para, se Deus quiser, fechar com chave de ouro. E, Kiko, seus resultados lá em Mido High, foi em julho, teve três etapas lá. Você foi bem, não é? Como foram os resultados? E como foram os resultados do Di Orlando? Lá, em julho, foram bons resultados. Um primeiro, um segundo colocado e um quinto. O Di Orlando foi melhor. Eu acho que Mido High é a melhor pista para eles. Ele teve dois primeiros lugares e um segundo. Esse quinto fugiu um pouco do que a gente estava planejado. A gente acabou tendo um erro muito grande na estratégia de pressão entre pneu. E acabou que a gente caiu um pouco mais para trás. Mas, pensando no campeonato, eu acho que se a gente tiver um carro bom, igual a gente estava tendo, e não cometer esses erros, a gente consegue fechar com chave de ouro. Quais são os resultados que você precisa para conquistar esses 17 pontos? Ou conquistar o título com mais pontos ainda em Mido High? Nas duas corridas, um quinto colocado seria o suficiente. Ou dois décimos terceiros pontuando nas duas corridas. Então, acho que a gente está num bom passo para conseguir esse título. E isso, no caso do Di Orlando, gabaritar, né? Fazer pole, vencer todas as corridas. E fazer todas as poles, todas as corridas. E sempre com a melhor volta, não? Isso. Ele tem que ter a melhor volta, a pole position. E na Road to Win também tem um ponto extra para quem lidera a maior parte da corrida. Então, ele tem que fazer todos esses pré-requisitos para que essa minha conta funcione. Em caso ele chegue em segundo ou terceiro, a história já muda, já melhora para o nosso lado. Quer dizer, se você fizer uma pole position, as coisas melhoram ainda mais. Quantos pontos vale a pole position? A pole position vale um ponto, mas no caso de Middle Ohio, pelo que tudo indica, o ponto da pole position vai valer para as duas corridas. Já que eu acho que na classificação 1, ela vai valer para as duas corridas. Isso significa que ela vai valer dois pontos ou que só vai ter um ponto? Vai valer dois pontos, um ponto para cada corrida. Então, a situação está bastante promissora, não é, Kiko? Está, está se encaminhando direitinho. Costumo dizer que a guerra ainda não acabou. A gente vai fazer um passo de cada vez. A gente chegou em New Jersey com 19 pontos na frente e saiu com 49. Então, está tudo se encaminhando muito bem. A gente vem de ótimos fins de semana. E vamos com tudo. Middle Ohio promete. E você já está planejando, já está... Em que fase estão os planos para o próximo ano? Próximo ano, a gente já está pensando bastante. A Indy Pro está aí, que seria a categoria próxima do Road to Indy. Um carro bem mais rápido. Questão de uns 4, 5, 6 segundos mais rápido que o SF. Bastante potência, mais carga aerodinâmica. Um carro que eu estou muito ansioso para andar. E a gente já está discutindo bastante quais seriam as oportunidades para a Indy Pro. É uma categoria que já está mais perto da Indy Light. Mais perto do mundo da Indy. Então, a gente tem que estar bem o ano que vem. Mas está tudo se encaminhando. Com certeza, eu não posso falar muito agora. Mas a gente tem muitos planos para o ano que vem. Tá bom, Kiko. Muito obrigado pela sua participação. Tomara que dê tudo muito certo para você. E estou esperando aqui para, depois de Middle Ohio, você me falar qual é a sensação de ser campeão. Tá bom? Obrigado, Lito. Prometo que vou dar meu máximo para isso acontecer. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti